É amanhã, exatamente, faltam 24 horas, amanhã às 10h30, espero você aqui na Fiat Ventuno, são 4 unidades, 4 unidades, na zona norte, sul, leste e oeste, Fiat Ventuno e você, conectadas por até R$ 50 mil de bônus, exatamente isso. Toda a linha zero e mais de 30 seminovos, com preços e condições que você nunca viu antes. Está precisando de grana no caixa? Precisa de grana em casa? Quer até 100% do seu seminovo de volta? Hoje, ou melhor, amanhã às 10h30, você vai ter essa condição única e exclusivamente válida para o feirão. Amanhã às 10h30, eu te espero aqui. Amanhã, 30 de maio, você de Fiat Zero ou o seu seminovo na Fiat Ventuno. Vem! 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 Vem!